Nossa equipe na capital federal acompanha o Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. O evento reuniu mais de mil profissionais do setor. É com você, Ronaldo. Sim, Rodrigo. Na pauta, o futuro do rádio e da televisão. Os desafios das novas tecnologias e a legislação das comunicações no país. O evento foi organizado pela ABERTE, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Representantes do Sistema Canção Nova de Comunicação também participaram do evento. O principal desafio dos veículos de comunicação tradicionais é a adaptação às novas tecnologias e às mudanças de hábitos de consumo de mídia no país. Rádio e TV precisam se aliar à internet para alcançarem um público cada vez mais diversificado. Para o executivo do SBT, as novas tecnologias não devem assustar as emissoras tradicionais. Para ele, os meios digitais estão constantemente consumindo os conteúdos do rádio e da TV. É isso que nós temos que perder um pouco. Essa preocupação de olhar a tecnologia, se encantar com ela e ver uma bagunça total, um caos de mudanças muito rápidas. E tentar entender que a maior missão de qualquer empresa é satisfazer plenamente seu consumidor. O Congresso acontece em um marco importante para as comunicações no Brasil. Os 100 anos do primeiro veículo de comunicação de grande alcance, o rádio. Era por meio dele que todos os brasileiros se informavam. Ele continua presente, mas agora em diferentes plataformas. O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ressalta o caráter transformador do rádio um século depois da chegada ao Brasil. Todos disseram que a rádio morreria. E o que aconteceu? Exatamente o contrário. A rádio se adaptou e se renovou. E ela conseguiu, mesmo com essas grandes plataformas, estar presente no dia a dia do brasileiro. Atentos às mudanças das tecnologias, o Sistema Canção Nova de Comunicação persevera na missão de evangelizar por diferentes meios. Como lembra o gerente geral da consultoria jurídica do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Fundação, João Paulo II. A Canção Nova, com toda certeza, está atenta a esse movimento. Ela já tem um trabalho pioneiro na internet, na rádio, na TV. E cada vez mais ela procura fazer essa integração entre rádio, TV e internet. Sem perder a nossa essência, que é a mensagem e a palavra.